Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu estou hoje aqui na frente da loja de fábrica da Viscote Balduco que fica no bairro do Ipiranga em São Paulo e como todos os anos eu faço um tour aqui dentro dessa loja então em 2022 não poderia ser diferente, né? Então eu vou mostrar para vocês as novidades se é que tem alguma, né? Novidade de algum tipo de panetone e atualização dos preços também para você que é de São Paulo, ver se compensa comprar aí no mercado perto da sua casa ou vir até aqui numa das lojas de fábrica da Viscote Balduco. Vamos lá? Olha pessoal, eles estão com uma edição especial que é com confeitos verde e amarelo, né? Porque esse ano tem copa e está R$ 26,99 e panetone de 500 gramas, olha, que é este daqui Olha, o panetone de 1 quilo está R$ 37,99, que é o de frutas, né? Panetone normal de 1 quilo, que é este daqui Aí logo aqui do lado tem o de chocotone 908 gramas, olha Está R$ 37,99 E logo aqui do lado tem o panetone normal também de frutas, né? 500 gramas por R$ 21,99 E tem também o chocotone, que é este daqui de 500 gramas também por R$ 21,99 Bom, aqui do lado tem essa linha especial, então por exemplo, este aqui que é de 500 gramas De limão siciliano, está por R$ 30,99, 500 gramas E o mesmo preço, gente, dessa linha especial, que é o de damasco, que é este daqui, olha E tem também, gente, o pandoro de 500 gramas por R$ 21,99, que é este daqui É uma delícia, gente, muito gostoso mesmo Diz que não é um panetone, né? Diz que é um bolo Que é este daqui Bom, agora tem o chocotone, né? Pequenininho de 80 gramas, MM, que é este daqui Este aqui está por R$ 10,50 E tem também este pequenininho de 80 gramas, que é com gotas de queijo Então acho que é salgado, né? Por R$ 6,50, também de 80 gramas Que é este daqui, olha, bem pequenininho Aí tem o panetone normal, né? Mas mini Com 80 gramas, que está R$ 6,50 E o chocotone mini também de 80 gramas por R$ 6,50 Que são estes aqui Olha, gente, tem este panetone aqui com gotas de chocolate da Visconti De 750 gramas por R$ 23,99 É bem grande também E ele não é chocotone, tá? Porque, olha, a massa é clarinha, né? Ele tem gotas de chocolate Mas é bem grande também, quase um quilo Olha, pessoal, este aqui que o Cleiton pegou, ó Ele está até aqui redondinho, né, Cleiton? É isso aí Ó E a validade é quando? 31 de 3 de 2023 Março do ano que vem, de 2023 Então aqui, pessoal, é aquela parte dos panetones que estão com defeito, tá? Mas que tipo de defeito que é? Às vezes não cresceu do formato correto, está amassado Então eles não passam no controle de qualidade Então eles colocam aqui Então assim, para você levar para você mesmo, tudo bem Mas para dar de presente, realmente você tem que caçar um aqui Que seja o mais redondinho possível, olha Então eles deixam aqui, é só você escolher Mas para tomar um lanche da tarde Olha Olha, gente, este aqui, por exemplo, olha De frutas cristalizadas, está 908 gramas por 25 reais Que é estes aqui, olha Então vocês estão vendo que está bem amassado, olha Então tem que procurar realmente que você até encontra, viu? Uns redondinhos, mas olha Ó, este aqui está redondo Tem mais aqui em cima, olha Tem uns que estão bem amassados mesmo Deixa eu pegar um para vocês verem Olha este aqui Não tem nem formato de panetone, está vendo? Olha, panetone de frutas cristalizadas 500 gramas por 13 reais Então é só você trocar o celofane, procurar direitinho Olha, este aqui, por exemplo, está até aqui bem redondinho, olha E tem aqui, gente, olha Um corredor enorme que eles vão colocando aqui Porque aqui é a fábrica Então vai assando, né? E conforme não vai passando no controle de qualidade Eles vão colocando aqui, olha Este aqui, olha Panetone com recheio de coco De 450 gramas Está 14,90 Este aqui com defeito, né? Olha Que é este daqui Olha, este aqui está redondinho Se você quiser dar de presente Troca o celofane Coloca verde ou vermelho Compra na papelaria Põe um laço, olha Fica ótimo Aqui tem torrada Está 2,75 A embalagem de 120 gramas Para vocês darem uma olhada e comparar E com o mercado perto da casa de vocês, olha A integral está 3,02 E esta aqui multigrãos também, olha 3,02 Aí tem batata palha, olha Da Visconti Embalagem de 140 gramas 6,15 Olha Esta aqui é cebola e salsa E tem a tradicional Que também está 6,15 Olha Olha, gente Tem pão de mel Que é este daqui No formato de estrela Este aqui está Embalagem de 240 gramas 8,80 E tem o de chocolate branco também, olha Mesmo preço 8,80 Gente, olha que legal esta embalagem É um panetone de 4 quilos Por 205 reais E vem nesta caixa aqui, olha Nesta embalagem super bonitinha É para dar de presente para uma família Que está passando aqui, olha Qual mais? Ah, e tem o tradicional aqui, olha Aqui, amor Tem este aqui, olha Que é o tradicional Que está 4,50 É, tem muitos produtos Que assim Está praticamente o mesmo preço do mercado Pelo menos aonde eu moro, né Mas por exemplo Este pão aqui Pão de forma, né Da Balduque Da Visconde Eu achei que aqui Está mais um ponto Compensa Vamos continuar o tour Olha, gente Essa lata presenteável, né De 750 gramas Por 53 reais Então veio o panetone E essa lata super bonita aqui, olha Tem mais lata para cá Essa aqui está 24,90 Uma lata de 340 gramas Que é essa daqui É bem bonitinha também Pessoal Tem esse panetone Beats aqui De 107 gramas Por 8,99 Olha Aqui na embalagem Está dizendo que é pedaço de panetone Aí eles dão um banho de chocolate em volta Olha Deve ser gostoso, né É esse daqui Por 8,99 Olha, pessoal Aqui está 1,50 Essa bolacha aqui, olha Aí tem dois sabores Uma de chocolate e morango Eu peguei duas de cada Porque está compensando aqui Está compensando? Está mais barato que no mercado? Está Então é essa daqui, olha 1,50 Levar uma para experimentar, né? É, mostra aqui para o pessoal, amor A gente nunca viu, olha É bisnaguinha da Balduco Eu só conheço da Panko, né? Está R$ 6,00, olha Aí a gente vai levar para experimentar, então Essa aí é a torradinha Deixa eu mostrar aqui para o pessoal, Cleiton Da Balduco, tá? 4,50 A embalagem de 110 gramas Vamos levar também? Vamos? Para experimentar Para experimentar, né? Então vamos lá Olha, gente O Cleiton, ele gosta dessas bolachas aqui, olha Que tem de banana com canela e ao leite Está o mesmo preço, olha Embalagem com R$ 335,00, R$ 5,70,00 Tem de gotas de chocolate Ao leite E banana com canela Gente, tem esse biscoito aqui Essa bolacha da Cereale Parece isopor É para quem está em dieta que nem eu, né? Está R$ 2,99, olha Aí tem essa daqui Que é de azeite e ervas Tem essa aqui Que é multissereais E tem a Tradicional Que é essa daqui, olha Por R$ 2,99 Vou levar uma para experimentar Só que eu acho que eu vou levar a de Azeite e ervas Alguém engatou a quinta, viu? E olha só, pessoal Compramos bastante coisa Deixa eu pegar a notinha aqui A gente já vai mostrar para vocês Mas o total deu R$ 106,35 Assim, eu achei que o preço está bom Porque a gente comprou bastante coisa Então, assim, escreve aqui embaixo nos comentários Pelos produtos que eu mostrei para vocês Se no mercado aí perto de onde vocês moram Se compensou, né? É se está mais caro ou se está mais barato Comenta aí, tá bom? Agora a gente vai colocar as coisas aqui na mala do carro E eu vou mostrando para vocês Aqui tem uma bolacha É uma bolacha que eu gosto Que é de leite Ela vem em três pacotes Essa daqui Hum? Essa é uma bolacha que a minha sogra gosta Que é É aquela que tem uma coberturazinha de chocolate É uma delícia essa daí E tem as torradinhas A gente comprou para experimentar Aqui é a sacola da diversão sua, né? Ó, aqui tem as bolachas Dessa daqui Dessa Dessa Tem mais aqui Tem mais um pacote daquela lá Que tem três Mas essa é outro sabor, né? É, essa é de banana Tá Pra lá é a de leite Aí aqui a gente conseguiu quatro desses panetones com defeito O Cleiton conseguiu pegar quatro bem redondinho, né? Isso Mostra só um aí, amor Mas, ó Ele conseguiu pegar quatro bem redondinho Então eu vou dar um jeitinho Vou colocar uma fita Né? Vou trocar o celofane Não sei Vou dar um jeitinho Pra ficar uma embalagem mais bonitinha Sim Aí eu gosto desse pão aqui Esse aí tava quanto? Seis e... Ah, mas eu mostrei pro pessoal lá Cinco e sessenta Cinco e sessenta Tá um preço excelente, gente Esse aqui, olha Integral Ó, esse daqui, gente É a bisnaguinha da Valduco Que a gente nunca tinha visto A gente só vê da Panko, né? É, da Panko E algum... E tem mais uma outra marca aí famosa Que eu não lembro Não recordo de minha cabeça Mas eu nunca tinha visto Mas eu também não Da Valduco nunca vi É Aí tem esse daqui Que a Erika Que eu falei pra Erika pegar Porque como ela tá fazendo regime Mas é Esse daqui deve ser gostoso E outra Compensa Porque vem Quantos pacotes? Vem? Três? Seis Tá escrito aqui, olha Seis pacotinhos individual Assim, não é uma bolacha Muito saborosa Porque ela parece isopor É pra quem tá de dieta mesmo Tem mais coisa aí? E a torradinha E torrada Então assim, gente Tudo que a gente mostrou Pra vocês aqui Deu cento e seis reais Eu acho que compensou E você? Também Porque se você for Comprar isso aqui no mercado Eu acho que daria mais Fora os quatro panetones Que não tem aberto, né? Bom, pessoal Espero que vocês tenham gostado Aí do tour Na loja de fábrica Da Visconti Balduco No ano de dois mil e vinte e dois Todo ano, né? Eu faço um tour Pra mostrar pra vocês Os produtos Pra ver se tem alguma novidade E atualização nos preços também Tá bom? E lembra de comentar aqui embaixo O que vocês acharam Das nossas compras Se compensou Ou se não compensou Ou se no mercado Perto da casa de vocês Tá mais em conta Escreve aqui embaixo pra mim Pra gente saber Tá bom? Um super beijo E eu te espero no próximo vídeo Tchau 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 Tchau